Oi pessoal, tudo bem? Hoje falaremos de arte óptica ou opiarte, mas iremos começar um novo assunto de maneira diferente. Vamos começar de maneira prática. Mas antes, vamos primeiro analisar esta obra de Vitor Vassarelli. Ela apresenta formas geométricas, cores contrastantes e um jogo de luz e sombra que provoca a sensação visual de um movimento na gente, não é verdade? Vamos pensar que em 65, Vassarelli e outros artistas fizeram uma exposição humana de Nova Iorque com o nome Olho que Responde. Bem sugestivo o nome desta exposição, né? Mas vamos para a prática. Bora lá?